Música Última chance para a governadora Rosalba Ciarline Último momento para ela retomar o governo Para ela mostrar a que veio para ela realizar E a chefe do executivo estadual demonstrou ter a exata noção dessa última chance dela Afinal, em recente entrevista publicada aqui na TV Tribuna Rosalba Ciarline anunciou que este mês começará um grande programa de saneamento básico no Rio Grande do Norte A governadora Rosalba Ciarline sinalizou em quase uma hora de entrevista Que buscará, não planejar, mas executar Retomar a sua administração Aliás, retomar não, começar De fato, este janeiro de 2013 Significa a última chance da governadora Rosalba Ciarline Ela não tem dois anos O tempo dela agora é único É o presente A população A desaprovação do governo que vem da população É crescente Embora a gestora e seus assessores Seus auxiliares Tenham trazido nos últimos meses Claros sinais de Uma agenda positiva A população potiguar Na capital, no interior No oeste, no ceridó, no traí Ela, de fato, ainda não consegue ver A positividade que a governadora e seus secretários Tentam imprimir Um fato recente Ocorreu no dia 1º de janeiro de 2013 Nessa terça-feira O simples fato Do secretário adjunto de desenvolvimento econômico Silvio Torquato Ter sido chamado para a mesa de autoridades Da posse do prefeito Carlos Eduardo Como representante da governadora Rosalba Ciarline O levou a receber vaias Muitas vaias E em todos os momentos Que Silvio Torquato mereceu menção Por parte dos oradores e do cerimonial Ele foi vaiado As vaias daquela plateia Obviamente não era para o secretário adjunto De desenvolvimento econômico As vaias daquela plateia Eram dirigidas ao representante da governadora Rosalba Ciarline E esse fato, longe de ser exceção Ele tem se tornado corriqueiro Em diversos eventos Eu mesma já presenciei Os representantes da governadora Rosalba Recebendo vaias Essa sinalização Esse gestual Demonstra a desaprovação Mas a governadora Ela ainda tem uma última chance Uma última carta Que é tirada da manga Janeiro de 2013 Chegou A última chance de Rosalba Ou retoma a administração E reverte os índices De desaprovação Ou vai direto Para o naufrágio Agora Para o naufrágio Para o naufrágio Obrigado.